A camisa suja de sangue fazia parte do uniforme usado por Manuela quando prestou socorro à colega de serviço. Junto com dois motoristas do restaurante onde trabalhava, ela levou a ajudante de cozinha baleada até o hospital. Eu prontamente peguei a bolsa dela e comecei a carregar ela e que o pessoal veio e me ajudou, colocou na Kombi lá do trabalho. O motorista, dois motoristas, um ficou atrás comigo e o outro dirigindo até o HGE, mas infelizmente o trânsito, como sempre, não deixou a gente chegar a tempo no HGE. Eu não sabia o que fazer, não sabia se tremia ou se tentava reanimar ela. Eu só sentia assim, ela se arrepiou toda e deu o último suspiro e o sangue continuou jorrando. Depois de receber a confirmação de que a amiga não tinha sobrevivido aos ferimentos, Manuela, que também é ajudante de cozinha, foi chamada para voltar ao trabalho. A partir de agora, seria ela quem deveria desempenhar a função da colega que havia acabado de falecer. Só que eu não tive estômago para isso. Aí simplesmente a dona disse a mim, essa criatura não está apta a trabalhar. E repetiu isso diversas vezes. Eu queria acreditar que eu era agente, funcionária, igualmente a ela. Que ela tivesse o mesmo respeito que eu tinha a ela. E simplesmente ela me mandou embora. Me mandou embora porque eu não queria exercer uma coisa que me causava tristeza. Nossa equipe procurou a proprietária do restaurante para saber a versão dela sobre a demissão da funcionária. Poderia falar com a proprietária do restaurante? Eu saio. Eu saio, não tem ninguém que possa falar com a gente? Não, 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 não. Não tem ninguém nem da gerença. O que? Não autorizou? O que? Não autorizou? Sim. Não, a gente só queria falar com ela, é possível? Mas ela falou, ela faria. O estabelecimento onde trabalham cerca de 50 profissionais funcionou normalmente nesta segunda-feira, apesar do clima de tristeza entre os colegas da vítima. O incrível é que ninguém teve sensibilidade, eles acham que a gente é cachorro, que tem que trabalhar mesmo, se dá produção, tá bom, se não dá produção, porta da rua, entendeu? Não tem sentimento de ser humano, não. A colega morreu, morreu lá na porta, três anos na casa, cadê a consideração? Consideração nenhuma. E aí E aí E aí